Tu és divino e gracioso A tua majestuza do amor Pode ser esculturada e formada Com a dor da alma a mais linda A flor de mais satíbulo Que na vida é preferida pelo veja flor Se Deus me foratá realmente aqui neste ambiente De luz formada numa terra de sombre de mim O teu coração junto a meu lanchido Pregado e crucificado Pregado e crucificado Pregado e crucificado Tu és divino e crucificado Que em todo coração sempre dá seu amor O risofreador e sandalos A lente cheio de sabor Em boche em todo lente Como sonho e flor É a estrela É a mãe da realeza É tudo em fé que entende em belo Em todo o respendor da santa natureza Perdão Te ouço confessar Te ouço confessar Te ouço confessar Te oito sempre amarte O fogo, meu peito não existe O meu desço que é tão triste A incerteza de malmo que mais me faz penar Em esperar, recordou de que o pé do altar Jura aos pedo nipotente e preste como ventidão E receber um sangue da gratidão Depois, jure-me, merece que o sueño Depois, jure-me, merece que o pé do altar Jura aos pedo nipotente e preste como ventidão Jura aos pedo nipotente e preste como ventidão